Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores de artes visuais que trabalham no Brasil, ou que são, enfim, brasileiros, que trabalham desde o Brasil, de alguma forma. Esse canal preza por uma diversidade de gerações, depoimentos, regiões geográficas, lugares de fala e de diferentes práticas curatoriais no campo das artes visuais. Dito isso, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, do outro lado da câmera. Queria agradecer o tempo dela, a disponibilidade, porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir marcar alguma coisa nesse momento peculiar da história. e queria manter uma tradição aqui desse canal, que é pedir para ela se apresentar para a gente brevemente, por favor. Bom, meu nome é Angélica de Moraes, eu sou jornalista cultural, crítica de arte e curadora independente. Eu não gosto da palavra crítica, eu acho que em inglês é mais interessante, é art writer, acho que art writer tira esse lado judicativo e crítica, é uma coisa muito pesada. Então eu prefiro, não querendo ser anglófila, mas art writer. Ótimo, ótimo, ótimo. Angélica, enfim, obrigado pelo tempo e disponibilidade por estar aqui falando comigo e com quem vê esse vídeo no futuro também. Queria manter uma outra tradição no canal, que é ir lá para o começo da sua vida e fazer uma pergunta que eu fiz para todo mundo até agora, que é questionar se até que ponto, se em alguma medida na sua vida antes da universidade, na sua infância, na sua adolescência, você teve algum contato direto, digamos assim, com artes no sentido amplo ou precisamente com artes visuais? Enfim, alguma coisa ali te apontava para um interesse em trabalhar e escrever depois no futuro sobre artes visuais ou não? Sim, é incrível, porque é uma história assim, praticamente que eu fui quase que dirigida para essa área de artes visuais, né? Eu diria dirigida mesmo, porque eu sou sobrinha de uma pintora e que era minha madrinha e irmã da minha mãe. E eu passava os verões, passava o período de férias, eu passava na casa da minha avó, que a minha tia morava com essa minha avó. E, então, o que que acontece? Eu, desde muito jovem, eu entrava num ateliê de pintura, eu comecei a curtir o cheiro da tinta óleo. Para mim, o cheiro da tinta óleo tem afetividade, né? Tem lembranças afetivas, tem... E a minha tia era uma pessoa que também estudou arte abstrata, ela foi uma das pioneiras da arte abstrata no Rio Grande do Sul, ela estudou com o Ivan Serpa, ela fez curso no Museu de Arte Moderna do Rio, nos anos 50. Ela, enfim, ela tinha uma formação muito interessante e também estudou na Escolinha de Arte Infantil, ou seja, do Augusto Rodrigues, que era um professor que tinha um approach muito especial para ensinar arte para as crianças. Então, eu fui mais ou menos uma cobaia dessas coisas para a minha tia. Ela criou uma escolinha, eu também frequentava a escolinha dela, comecei a brincar com tintas e brincar com formas, linhas, enfim. Ela achava que estava me programando para ser artista como ela, mas, na verdade, eu não tinha a mínima competência para ser artista, porque eu usava muito mais a borracha do que o lápis, por exemplo. Enfim, no final da história, é aquela coisa até anedótica. Quem não sabe fazer, então, se torna crítico daquela área. Foi mais ou menos por aí. Aí eu estudei um pouco de escola de belas artes. Na época, podia entrar no segundo grau. Não era nível universitário na cidade, essa que eu morava, a cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Era uma escola de arte muito interessante. Era muita qualidade, mas eu não tinha competência para a coisa. Minha competência é para apertar teclinhas e termina aí. Minhas habilidades manuais são teclas. Então, mas, desde criança, minha tia, depois de um certo tempo, quando eu já era adolescente, comecei a olhar livros de arte e me dei conta que a minha tia, em vez de me ensinar, me contar histórias de contos de fadas, ela me contava a história da Ártica. Então, era mais ou menos programada a coisa. E aí eu perguntei para ela, tia, por que você não me contava a história? Não! Ela dizia, contos de fadas não servem para nada. História da arte serve para muito. Você aprendeu muita coisa. E ela realmente me ensinou coisas que ficou, ficou na memória. Uma artista que, inclusive, ela expôs na Bienal de São Paulo duas vezes. Na época que a Bienal tinha júri. Então, era a inscrição universal e tinha um júri. E ela, por duas vezes, participou da Bienal, na terceira e na quinta Bienal. Então, ela chegou a se profissionalizar do ponto de vista nacional. Mas, depois, por questões familiares, de cuidar da mãe, que estava muito doente e tal, ela meio que deixou de lado a profissionalização. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma dívida de gratidão com essa minha tia, Iná Costa, que é eterna e que eu espero ainda ter tempo de fazer uma homenagem a ela, mais digna, escrever alguma coisa sobre ela. E ela merece. Que ótimo. Não, que história ótima, Jélica. Maravilha. Agora, então, tá. Então, claro, você tem essa tia, tem essa relação ali, claro, com a prática da pintura, uma relação ali familiar também. E aí você falou, claro, que uma vez que você percebeu que não queria ou não conseguiria, digamos assim, entre aspas, esse artista visual, começou esse interesse de escrever sobre. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que foi essa sua entrada na graduação em jornalismo? O que te levou exatamente para o jornalismo e como que foi esse período de estudos? Então, logo que eu constatei que não tinha o mínimo talento para artes visuais, para ser artista visual, não foi uma passagem imediata para a crítica, porque eu nem tinha ideia que eu poderia ter esse tipo de atividade. Na verdade, eu cada vez mais me aproximei da palavra escrita. Cada vez mais eu vi que o meu caminho era pela palavra escrita. E, para mim, o jornalismo era o meio de exercitar esse gosto por escrever, essa, digamos assim, essa possibilidade de escrever que eu tinha. Então, eu, naquela época, existia, inclusive, algumas jornalistas famosas que eu tinha como minhas ídolas. Então, tinha, por exemplo, uma correspondente internacional que era italiana e ela escrevia, com frequência os artigos dela eram publicados na imprensa brasileira e eu lia muito ela. Ela foi muito famosa, chamada Oriana Falati. Oriana Falati foi correspondente guerra. Ela entrevistou, inclusive, o Kadhafi, para você ter uma ideia do nível da coisa. Ela escreveu o romance, escreveu livros de reportagem e tal, e era a minha ídola. Tipo assim, quero ser Oriana Falati, entendeu? Apenas. Correspondente guerra. Agora, você vê como deu certinho. Correspondente guerra, frente de batalha, e eu acabei fazendo crítica de arte. Quer dizer, tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, não adianta, né? Aquela sementinha que a minha tia plantou na minha cabeça na infância, ela acabou voltando e direcionando essa minha vontade de escrever para a área de jornalismo cultural. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu pretendia ser repórter, né? Repórter internacional. Mas, depois, tem alguns fatos curiosos aí, porque quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, era o auge da ditadura militar, né? Nós estávamos... Você não era nascido, não é, Rafael? No final dos anos 70, entendeu? Estávamos em plena... O AI-5 tinha sido em 68, eu entrei na faculdade em 71, então a faculdade já estava totalmente castrada, tinha arapongas em cada classe, na nossa tinha dois, a gente sabia quem era, então você imagina a liberdade que a gente tinha de fazer comentários em aula, né? Bom, mas mesmo assim, a gente teve um jornalzinho, a gente fez um jornalzinho da nossa turma, não era um jornal oficial da faculdade, era nosso, de uma patotinha lá que nós fizemos, e, enfim, tivemos esse exercício de jornalismo, depois eu entrei na reportagem geral, fui repórter de geral, que dá uma experiência grande, porque naquela época, não sei como é que é hoje, a gente tinha que passar por todas as editorias do jornal, eu passei pela editoria todas, né? Passei até pelo setor de polícia, foi o que eu menos durei, eu durei duas semanas e meia, e digo, não, chega, isso aí não é para mim, não é porque, ah, não, depois você se acostuma, digo, exatamente isso, eu não quero me acostumar com a violência, porque eu tive que fazer cobertura de morte, de acidente, de trânsito, enfim, aí eu achei aquilo muito violento, sabe? Eu fui colega do Caco Barcelos, para você ver, o Caco Barcelos era o super repórter, eu digo, jamais eu seria um Caco Barcelos, ele é maravilhoso, mas eu não tenho metade da coragem dele, aliás, um quinto da coragem dele. Aí eu fiz uma reportagem, que foi uma denúncia, uma reportagem geral, uma denúncia de um militar, que estava fazendo cárcere privado, para os seus inquilinos, em débito com o aluguel, ou seja, se os caras não pagassem, ele prendia em prisão domiciliar. Uau! Denunciei isso. O nome do cara era Dastro Dutra, lembro disso até hoje, porque ele era irmão do Tarso Dutra, que era ministro de Estado. Uau! Deu errado, né? Aí deu tudo errado, aí o militar, naquela época eles entravam do jeito que eles queriam, né? O militar entrou lá para botar o dedo no meu nariz e dizer que eu não devia, que isso era um absurdo, que se eu sabia com quem eu estava falando, claro que eu fiquei quieta, né? Me deu vontade de dizer, sei, sei, com um idiota prepotente e criminoso, mas enfim. Aí o meu editor-chefe, uma pessoa maravilhosa, entrou no deixa disso, puxou o cara para um lado lá, conseguiu convencer o sujeito, mas tinha um preço isso. Eu tinha que sair, ele queria a minha cabeça, o cara queria me demitir. E o meu editor-chefe deu uma solução maravilhosa, ele disse o seguinte, olha, Milico não lê área de cultura, então você vai para a área de cultura. E desde então eu fiquei na área de cultura. Então eu tenho a dizer que eu devo à Redentora, eu devo à chamada revolução, à chance de começar a trabalhar em jornalismo cultural. Bom, depois eu comecei na área de literatura e depois eu fui para a área de artes visuais. E, enfim, estou nessa até hoje, embora não trabalhe mais no jornalismo diário, mas trabalhei três décadas nisso aí, acho que já quase quatro. Uau! Agora, você está se referindo a qual jornal, Angélica? Isso era tudo no Zero Hora ou não? Não, não, isso era antes do Zero Hora. Isso era um jornal que nem existe mais, diz que um jornalista é velho quando os jornais que ele fala já não existem. Então esse jornal que eu vou falar chama-se Folha da Manhã, de Porto Alegre. A Folha da Manhã, ele era um tipo de jornalismo, new journalism, era um texto meio literário, era um texto cheio de bosta, cheio de molho e tal, e baseado, inclusive, num jornal que também já não existe em São Paulo, que é o famoso Jornal da Tarde, do grupo O Estado de São Paulo. Bom, era, digamos assim, que era o jornal mais jovem e mais investigativo e mais experimentador da área, na época, em Porto Alegre. Aí depois eu fui sim para o jornal Zero Hora, trabalhei em reportagem geral, mas depois eu fui para a área de cultura também e depois, é muito interessante, porque não existia uma política no Jornal Zero Hora de apoio à crítica de artes visuais. O que aconteceu foi um caso, digamos assim, muito pessoalizado. Eu fui convidada para ir para a sucursal do jornal Estado de São Paulo em Porto Alegre e o editor-chefe da época não quis abrir mão do meu trabalho no jornal. Então, ele disse, bom, então quanto é que estão pagando aí? Eu digo, olha, tanto. Ah, eu pago. Eu digo, bom, igual por igual, que ele deu o voo, porque lá eu vou ter uma experiência nova, eu vou trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo, a sucursal é uma experiência bacana. Tá bom, ele respondeu. Ele era uma pessoa maravilhosa. E ele disse, então eu vou te dar uma experiência aqui. Você vai ter uma página de artes visuais, eu sei que você gosta, então uma página de artes visuais por semana para você. Eu digo, e com total liberdade, sim, eu digo, da primeira palavra ao último ponto, ah, tudo bem, vamos nessa. Então, acertamos as coisas e esse editor-chefe maravilhoso, que já não existe mais, ele me proporcionou essa oportunidade de ter essa coluna, que eu fazia reportagem, fazia crítica também, fazia uma série de... E foi com essa coluna que eu tive a oportunidade de fazer cobertura da Bienal de São Paulo. Eu fui convidada pela Bienal de São Paulo para fazer a cobertura da Bienal de 83, que foi uma cobertura histórica, foi uma Bienal histórica. Porque Walter Zanini, que você certamente conhece a trajetória, porque se você estuda a história da curadoria, tudo começa com Walter Zanini. No princípio era a luz, no princípio era Walter Zanini no Brasil. Então, Walter Zanini tinha modificado já o esquema todo da Bienal de São Paulo em 81, e essa Bienal de 81, infelizmente, não tive a oportunidade de ver. Mas a de 83, eu fui, e para mim, aquele foi o grande choque, assim, sabe? Tipo, putz, mas que maravilha isso, né? Eu quero ver mais disso, eu quero estar próxima disso. A Bienal de São Paulo, eu senti que era a meca do meu, da minha atividade como jornalista especializada na área de artes visuais. Então, em 85, ou seja, dois anos e pouco depois desse choque de civilização, digamos assim, eu me mudei para São Paulo. Mudei para São Paulo porque naquela época, como não tinha internet, a gente tinha que ir para os lugares onde as coisas estavam acontecendo, né? Então, eu fui para São Paulo e consegui trabalhar no Jornal Estado de São Paulo, consegui, enfim, renovar meus contatos que tinham começado lá no Sul. e depois tive uma sorte muito grande, Rafael, porque, além de tudo, a gente tem que ter sorte na vida, né? O Estadão estava modificando a sua cobertura cultural. Ele criou um caderno especial separado do resto do noticiário, que era o Caderno 2. eu fui da equipe fundadora do Caderno 2. Eu estava entre a turminha toda ali que começou o Caderno 2. Foi uma grande aventura, foi uma coisa maravilhosa, porque naquela época o Estadão estava muitíssimo bem economicamente, né? Estava... Era a época, como se diz no Sul, que se amarrava cachorro com linguiça. se amarrava cachorro com linguiça. E a linguiça ficava, porque o cachorro estava bem alimentado, né? Mas, enfim, mas voltando à história do trabalho na crítica, então, eu comecei a trabalhar no jornal Estado de São Paulo, fazendo a cobertura, né? Enfim, não só de São Paulo, mas, enfim, nacional e tudo, né? Com outro alcance, né? E foi muito bacana, porque depois... Aí tem duas, digamos assim, tem dois períodos que eu trabalhei no Estadão. No primeiro período, depois eu saí, trabalhei na Veja, na época que a Veja era séria, porque eu limei do meu currículo, você não vai encontrar Veja no meu currículo, eu trabalhei três anos na Veja, três anos na Veja, e fiquei muito honrada de trabalhar na Veja, porque eu fui convidada por um grande crítico chamado Casimiro Xavier de Mendonça. Casimiro me convidou para ficar no lugar dele, e eu me senti super honrada, e, enfim, foram três anos de grande aprendizado, foram três anos difíceis, porque realmente aquilo lá era um... era uma estiva, era um trabalho muito, muito árduo, não pela característica do trabalho, porque o trabalho nunca me assustou, mas pelas neuroses das chefias. chefias, eu, se fosse hoje, eu ia dar um diagnóstico para cada um dos chefetes lá que me comandaram, entendeu? Com exceção de um ou outro, que realmente eu respeito até hoje, mas foi também um período de muito aprendizado, de muita... como é que eu posso dizer para você, de muita oportunidade de ir, porque a gente viajava o Brasil todo. De repente, uma exposição acontecendo em Recife, eu ia a Recife, fiz a exposição. Rio, ia constantemente ao Rio, foi a época que eu melhor acompanhei a atividade no Rio de Janeiro, foi nessa época. Eu acompanhei os jovens artistas que surgiam, eu entrevistei muita gente naquela época que está aí, até hoje, e fiz entrevistas com grandes artistas como o bárrio, por exemplo, no Rio, entrevistei Ligia Papi, enfim, toda a galera carioca é importante, eu entrevistei, mas aqui eu estou fazendo um, estou fazendo, digamos assim, um erro de datas, porque Ligia Papi eu entrevistei quando eu já tinha voltado ao Estadão. Eu voltei ao Estadão depois, e o Estadão criou uma, uma série de matérias que era, final de semana, chamado Encontros Notáveis. Eu sempre briguei com esse nome, porque eu acho que Encontros Notáveis é quando os dois são notáveis, mas o notável era só entrevistado, evidentemente, então não consegui trocar o nome, então fiz um Encontros Notáveis com a Ligia Papi, quatro páginas, imagina, naquela época, tamanho estándar, jornal, tamanho estándar, grandão, como o Globo até hoje, quatro páginas de atos visuais, entrevista, pergunta, resposta, quer dizer, nunca mais, nunca mais se teve esse espaço na imprensa brasileira. Eu entrevistei nessa mesma série com quatro páginas, entrevistei também o Franz Weissmann no Rio também, entrevistei várias pessoas, eu fui a Minas Gerais entrevistar o grande escultor, o maior escultor na época, um dos maiores, porque ele foi discípulo do Franz Weissmann, e realmente agora entrou naquilo que eu esqueci o nome. Você não está falando do Amilcar, não, não é? Amilcar de Castro, pronto, Amilcar de Castro. Então, retomando, fui a Belo Horizonte entrevistar a Amilcar de Castro, também em quatro páginas, foi uma oportunidade única, porque vi obras que ele ainda não tinha exposto, obras em madeira que ele ia fazer a próxima exposição, e, enfim, foi uma experiência maravilhosa, e daí resultou meu primeiro livro, meu primeiro livro, eu uma vez fiz uma entrevista que a Regina Silveira gostou muito, e aquilo ficou, entendeu, na cabeça e tal, e depois, mais tarde, eu fiz, meu primeiro livro foi sobre a Regina Silveira, mas aí já tem outras implicações, porque Regina Silveira, quando eu fui na Bienal de 83 do Zanini, eu não conhecia a Regina Silveira, eu morando em Porto Alegre e ela sendo gaúcha, não conhecia, porque ela tinha feito toda uma trajetória internacional e em São Paulo, aí eu chego na Bienal, olho uma obra maravilhosa, que era Inabscência, que eram duas bases de esculturas com a sombra projetada de obras do Marcelo Champ, a roda de bicicleta e o secador de garrafas, um contra o outro, né? Eu olhei, aquilo foi, sabe aquelas obras que te causam um impacto que jamais você esquece, é a primeira vez que você viu a obra, porque a obra, ela entrou direto na tua percepção, né? Como, com a potência dela de transformação da tua visualidade, né? O que que ela estava discutindo ali? Ela estava discutindo ali a perspectiva, ela transformou completamente a perspectiva e discutia a história também, a permanência na herança de Marcelo Champ, etc, etc, etc. Bom, quando eu olhei, fui olhar o nome da artista que eu não conhecia, aí eu olhei. Regina Silveira, Porto Alegre, vírgula, 1939, Porto Alegre, 1939, como assim? Como que eu tinha trabalhado tantos anos na área e não conhecia a Regina Silveira? Sabe, foi outro choque de civilização, porque Regina, além de ser uma grande artista, é uma grande mestra, foi, durante muitos anos, ela foi orientadora de pós-graduação na... na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP e formou uma geração de artistas incrível, né? Leda Catum, da Ana Tavares, bom, eu ia ficar horas aqui falando nomes de artistas que ela botou na roda, né? e a partir daí eu meio que fiquei assim com a Regina como minha gurua, entendeu? Eu sempre perguntava coisas para ela, sempre me orientava com ela e cada vez mais interessada em passar da crítica para a curadoria. Eu comecei a me interessar por exercitar a curadoria, porque eu tinha visto já, então, muitas exposições, quando comecei a ficar com vontade de fazer curadoria, eu já tinha tido a oportunidade de fazer coberturas internacionais de grandes exposições como o Bienal de Veneza, com o Documento de Cássio, exposições de arte brasileira em Nova York, Art from Brazil em New York, que foi uma coisa maravilhosa, enfim, eu já tinha tido a possibilidade de ver a organização ver como que se arma uma exposição, e eu estava cada vez mais olhando não apenas a obra, mas estava vendo como é que a obra era colocada no espaço, como é que ela dialogava com os outros, como é que, enfim, eu estava fazendo a cabeça para trabalhar com curadoria, inconscientemente, depois que me dei conta disso que estou te contando agora, foi uma coisa meio instintiva, sabe? Impressionante, porque hoje a atividade de curadoria dispõe de toda uma série de ferramentas técnicas de aprendizado objetivo teórico em universidade, que naquela época era mais instintivo e mais de feeling mesmo. Então, não que eu não lesse a respeito, evidentemente que eu li a respeito, mas botar a mão na massa mesmo não tinha. Aí, olha a audácia, quer dizer, a gente tem aquele verbo ditado, não, não quebra osso. Cheguei, cheguei para o, nessa época eu já estava no Estadão, de novo, segundo tempo de Estadão. aí, eu conhecia o diretor do Museu de Arte de São Paulo, o Fábio Magalhães, e estava notando que a programação do museu não tinha arte brasileira, não tinha individual de artistas brasileiros. Então, eu cheguei na uma cara dura para o Fábio Magalhães, e disse, Fábio, por que você não faz uma individual de um grande artista brasileiro? aqui no primeiro andar, assim, primeiro andar inteiro, assim, que tal? Sim, eu até faço, mas quem? Eu digo, Regina Silveira, curadoria minha. Olha a audácia, a audácia. E o Fábio topou, que eu achei que ele dizia, ah, imagina, ah, não, ele topou, ele topou. Aí tem um detalhe, a Regina não sabia disso. Ou seja, primeiro eu consegui a exposição para ela, e depois eu fui perguntar se ela queria. Olha que maluquice. Mas, claro, ela não ia recusar fazer uma exposição individual no primeiro andar do MASP. Ela podia, evidentemente, ensinar a curadora, mas foi uma experiência muito bonita, foi muito bacana. A Regina foi de uma generosidade tremenda, porque ela podia chegar e dizer, tudo bem, eu faço a exposição, mas você fica de assistente de um curador que eu vou convidar? Não, ela topou que eu fizesse a curadoria. Claro, aí tem um segredo de polichinelo, eu digo de polichinelo porque todo mundo sabe, tem gente que diz que faz curadoria de exposição da Regina Silveira, ninguém faz curadoria de exposição da Regina Silveira, quem faz é ela própria. eu tinha uma tremenda de uma rede de segurança, porque ela propôs uma série de obras que tinha tudo a ver, eu argumentei, quer dizer, eu consegui botar, eram grandes instalações, eram grandes instalações que com essas perspectivas que engana o olho, que depois a imagem sobe para uma tridimensionalidade virtual, uma belíssima exposição, a gente transformou o primeiro andar em uma caixa preta onde essas projeções aconteciam, mas não era projeção, digamos assim, de vídeo, nada, era uma projeção virtual de um desenho em superfície branca, bem iluminado, que levantava aquelas imagens, por exemplo, de um escritório, escritório tinha a cadeira do chefe, que era imensa, e a cadeira do visitante, que era bem baixinha, quer dizer, ela, claro, discutindo a questão do poder, enfim, nessa ocasião, eu consegui, na base da argumentação, eu consegui convencê-la a colocar duas obras, todas as outras foi ela que decidiu, mas eu ter conseguido colocar duas obras na exposição, para mim foi a glória, foi ótimo, foi muito bom, e, enfim, foi uma experiência maravilhosa, e nessa ocasião que a exposição inaugurou, a gente também lançou um livro, que teve a coedição FAPESP-EDUSP, com uma série de textos sobre Regina Silveira, então eu tive a honra de organizar um livro que teve texto de Walter Zanini, teve texto de Tadeu Chiarelli, teve texto de Ana Tereza Fabris, enfim, tudo gente desconhecida, tudo gente que estava querendo uma oportunidade para ter uma chance, enfim, de qualquer maneira, Rafael, o que acontece? aí eu entendi que eu precisava cada vez mais me informar a respeito de curadoria e estudar realmente bastante sobre isso, e foi o que eu fiz, e aí eu segui fazendo uma série de curadorias e tudo, e cá estamos. Agora, deixa eu te fazer duas perguntas, Angélica, achei ótimo você contar a história da Regina, e claro que eu ia te perguntar sobre essa exposição também, mas queria te fazer duas perguntas que antecedem essa experiência com a Regina. A primeira pergunta é, queria te perguntar se você lembra qual foi a primeira crítica que você publicou no Zero Hora, ou teve alguma crítica que te marcou muito ali no Zero Hora, e como que era, antes de você entrar na curadoria, o seu processo de construir um texto crítico, porque, claro, você visitava muitas exposições e conhecia muita gente, e eu entendi já que era um tanto exercício de textos críticos, como também entrevistas, como também textos mais de reportagem, mas qual era o seu processo de composição de uma crítica? Você geralmente começava por onde? Ixi, agora nós vamos ter que fazer arqueologia, né, meu amigo? Você está me perguntando uma coisa assim de décadas e décadas atrás, eu não sei se eu vou ser fiel aos fatos ou se eu vou ficcionalizar achando que estou sendo fiel aos fatos, entendeu? De qualquer maneira, eu acho que o grande problema de você fazer crítica em uma cidade de porte médio, como Porto Alegre, que tem infinitamente menos pessoas, claro, do que São Paulo, tem 1 milhão e 800, eu acho que não chega a 2 milhões de habitantes Porto Alegre, o problema é o seguinte, o meio é muito restrito, então existe muito uma espécie de ação entre amigos, não é? Fulaninho falar bem do ciclaninho, que por sua vez falar bem do fulaninho e por aí vai. Acontece que eu, dizem que elogio em boca própria palavrão, mas eu nunca tive medo de ir contra a corrente, eu nunca tive medo de dizer, isso aqui é ruim por causa disso, disso aqui, mas normalmente eu já por uma questão de aproveitamento de espaço, eu sempre preferi não falar mal de uma exposição, simplesmente não falar, se eu não falo é porque ela não interessa, quando eu falo é para destacar as coisas boas, especialmente se o artista é jovem, se o artista é jovem, ele tem todo o direito de errar, agora, o em meio de carreira ou o consagrado, realmente ele pede uma crítica mais, digamos assim, mais objetiva, bem mais objetiva, não que com isso eu acho que tenha que se passar a mão na cabeça do jovem artista, ao contrário, o que eu acho é que se tem que destacar as coisas boas que ele está trazendo, porque todos, todos bons artistas, todos os talentosos artistas têm coisas ótimas a serem destacadas, porque senão eles não seriam talentosos e estariam fazendo uma boa exposição, então eu sempre pegava, começava com, digamos assim, o mérito maior da exposição, fulano fez isso por causa disso, daquilo, bom, aí no meio do texto, se eu achava que cabia algum tipo de consideração, digamos assim, o mais oposta, quer dizer, tipo, alguns aspectos não tão brilhantes, digamos, do artista, eu colocava mais no meio, depois de amaciar a coisa, entendeu? Mas nunca, nunca, eu espero que a minha memória não esteja me traindo, nunca entrei em panelinhas de amigos, porque o meu compromisso não era com os amigos, meu compromisso era com o leitor, caramba, se eu não fizesse de maneira séria, eu perdia o quê? Eu perdi o leitor, né? Qual é o grande, digamos assim, o que mais o jornalista tem que prezar? O seu currículo, a sua, a sua, a sua posição, né, profissional ali, né? Então, eu tentei, o máximo possível, fazer as coisas dentro de uma, de uma, essa palavra hoje está muito desgastada, né, dentro de uma ética, mas eu procurei, realmente procurei. e depois, quando esse universo se alargou para São Paulo, as coisas ficaram mais tranquilas, porque aí existe, aqui existe N panelas, então não é só uma, então a gente pode, né? E nunca entrou em panela nenhuma, tanto que uma vez até o pessoal do Casa Sete andou querendo me limpar. Sim, porque volta e meia surgia um artista, sabe, querendo realmente dar uma resposta, eu acho, com todo direito, né, réplica e tréplica, tudo bem, sou democrata, não, não, não acho que eu tenha a palavra final sobre nada, aliás, não quero ter a palavra final sobre nada, porque senão seria uma, uma imbecil, né, achar que sou dona da verdade, né? Enfim, mas Rafael, basicamente é isso, o que eu pensava era destacar o melhor possível aquela obra que eu estava analisando e contextualizar fatos, eu acho que uma coisa importante na crítica, até hoje, que tem problemas, que tem determinadas correntes da crítica que não consideram os fatos importantes, consideram os adjetivos importantes, eu acho que os adjetivos devem ser evitados, a gente tem que procurar os fatos, os adjetivos a gente pode até colocar um que o outro, mas os fatos são fundamentais, porque se você não parte dos fatos, você está construindo no ar, você está num tal famosa, como se diz, torre de cristal, né, uma posição absurda, que nessa posição você não observa nada do contexto artístico, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é conviva com os artistas, vá no ateliê, veja a obra, conheça o bicho na sua toca, porque conhecendo o bicho na sua toca, você aprende os códigos de como que ele se mexe na vida, no trabalho dele, né, então isso é fundamental, você ficar analisando segundo, porque tem também a mania de botar um monte de citações, né, ah, os famosos citados, tem aquele que é, tem aqueles franceses que são, os que tem que citar para o cara achar que existe, né, então o artista fica ali como Pilates no credo, né, ele, a obra dele não é analisada, ela é utilizada como um, como uma plataforma para o ego do crítico dizer que olha como eu li bem, olha como eu li fulano, olha como eu li Jacques Rancière, olha como eu li bom, não vou nem citar os outros que você já sabe o que eu estou me reforçando, sei, 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 a gente lê isso tudo, não vou dizer que eu não leia, leio, mas a gente tem que ficar com o conceito, não precisa ficar com o rótulo, né, eu tenho um, tenho um grande escritor que eu, que eu realmente admiro demais, que é o Willen Flusser, o Willen Flusser, ele não cita ninguém, ele cita ninguém, claro que, não vou me comparar ao Willen Flusser, por amor de Deus, se eu tivesse dez encarnações, eu não chegaria no dedo mindinho dele, porque é um grande filósofo, um grande pensador, um grande, enfim, uma grande figura da cultura, mas ele quebrou os cânones acadêmicos, ele escreve, escrevia, segundo as conclusões dele, né, claro, como eu, no jornalismo, não estou fazendo um trabalho científico, não estou fazendo uma tese que tem que passar por uma banca, que eu respeito completamente, porque isso aí é outro, outro departamento, eu sou uma mera jornalista, eu não sou, não sou uma acadêmica, e isso eu deixo muito claro, eu tive chance de ser acadêmica três vezes na vida e recusei, porque a minha cabeça não tem a disciplina científica para isso, não tem, porque você tem que ter uma persistência de horizonte que o jornalista não tem, o jornalista, ele é dos fatos diversos, né, é a, digamos assim, é a superfície, né, tudo bem, eu sou superficial, eu procuro atingir o máximo possível que eu posso, né, porque sempre que eu estou vendo uma coisa aqui, eu já vejo outra coisa no horizonte que me interessa também, e se eu ficar cavucando aqui, eu não vou ver aquilo lá, então, eu acho que é uma ansiedade, sei lá, mas eu, profundamente as pessoas de perfil acadêmico, imagina, eu acabei de dizer que a minha guru é a Regina Silveira, que é uma grande, uma grande acadêmica, né, no bom sentido. Claro. Angélica, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, a segunda pergunta que eu queria te fazer antes de falar de outros projetos curatoriais seus, depois da Regina, dessa exposição da Regina, que é, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, você falou que quando você foi para São Paulo, você começou a fazer coberturas de diversos tipos de exposição em São Paulo, em outros lugares do Brasil e mesmo no exterior, e aí você falou agora também que esse viajar e esse ver exposições de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, fez você começar a prestar mais atenção em relações entre obras, em textos de outras pessoas, certamente você descobriu vários artistas que eu não conhecia, eu queria te perguntar se você poderia citar algumas exposições que te marcaram nessa formação do olhar, digamos assim, que te levou a esse ato aí, né, de coragem, como você mesmo falou, de fazer a exposição da Regina, quais exposições você acha que foram essenciais para você? Olha, eu acho que mais do que exposições foram curadores, eu tive a grande chance, eu diria até o privilégio, de ver duas Bienais de Veneza cujo curador era nada mais, nada menos que Arald Zeman, ou seja, Arald Zeman, para mim, é o guru dos gurus, é aquele que a gente faz, né, assim, porque é curioso, eu comecei a me interessar pelo trabalho do Arald Zeman, naturalmente, em função do que ele fez na documenta, porque ele entrou na documenta e virou a documenta, né, depois ele fez aquela grande exposição quando as atitudes viram formas, né, que é outra antológica da história da curadoria mundial, uma coisa, assim, fantástica, e, e depois ele fez a Bienal de Veneza, ele fez em duas ocasiões, ele fez, até peguei uma colinha aqui, porque datas, eu sou péssima de datas, então foi em 99 e 2001, ele fez a Bienal de Veneza de 99 e a Bienal de Veneza de 2001, eu vi as duas, e foi uma coisa impressionante, foi, ele, ele era um encantador de espaços, né, ele, ele realmente, ele criava não só um elenco maravilhoso de artistas, maravilhoso de artistas, como ele criava nexos entre uma obra e outra, que você era desafiado a notar, então quando você via, isso era um bônus, né, era, sabe, era uma, era uma alegria, assim, mental, digamos, você descobrir os nexos entre um trabalho e outro, acompanhar essa costura de conceitos entre uma obra e outra e ao mesmo tempo, sem ser, porque aí tem aquela famosa coisa do espetáculo, sem ser espetáculo, criar uma, um percurso bastante prazeroso, um percurso que você percorre com encantamento, de beleza, porque essa palavra também está fora de moda agora, né, agora tem que ser feios, sujos e malvados, né, tudo bem, a gente também gosta de feios, sujos e malvados, não tem problema, mas eu acho que o Arauz Zeman, ele, ele criou, assim, duas bienais que pra mim foram aulas, aulas de como encantar um espaço, claro que a gente fica perseguindo o resto da vida esse tipo de coisa, né, porque se a gente disser que Arauz Zeman era teatral, você pode imaginar que é artificioso, né, porque o teatral é uma palavra muito escorregadia, não, ele pega a dramaticidade, a dramaticidade realmente poderosa do teatro, né, e transforma em percurso, então, não é cenário que ele está criando, ele está criando talvez cenários de introspecção da percepção da obra do artista, então, ele cria determinados climas pra cada obra ser vista, é uma coisa fantástica, uma coisa que eu tive a oportunidade de ver obras de gente magnífica, que agora não vou conseguir lembrar de um, mas eu posso, por exemplo, que isso aqui deu tempo de pesquisar, porque eu me me preocupei também, não sei se você vai perguntar isso, mas eu me me preocupei também em pegar algumas coisas a respeito da presença do Brasil nesse circuito, porque eu tive a oportunidade, isso também foi outra sorte, eu falei que eu tive sorte de começar num caderno de cultura no Estadão, mas eu tive outra sorte que foi trabalhar nos anos 90 inteiros, que foi quando a arte brasileira estourou no circuito internacional, eu vi pessoalmente isso, então, quando eu escrevia isso, coleguinha que não tinha ido e coleguinha que sempre tem do contra, mas isso é patriotada, eu digo, aham, patriotada, então eu vou responder que você está com o complexo do vira-lata do Nelson Rodrigues, que também apontou, você está com o complexo do vira-lata, porque eu não estou dando patriotada, eu estou dizendo que a arte brasileira está aparecendo aqui com muita força, e aí tem, por isso que eu selecionei com uma das imagens, a imagem da teteia dourada da Lígia Papi, essa teteia, ela ocupou um espaço que nunca a arte brasileira tinha ocupado antes, na entrada do percurso principal da Bienal de Veneza, que foi foi a Bienal de Veneza de 2009, o curador era o Daniel Birnbaum, ou seja, ele colocou a teteia dourada num local que as pessoas todas tinham que passar e que ficavam encantadas, porque aquilo é um espaço, usando uma palavra muito típica do vocabulário da Lígia, um espaço imantado, é um espaço que você entra e você fica tomado por aquela imantação poética que ela cria. Então, foi um momento assim, extremamente emocionante para mim, ver aquela obra, a única coisa foi uma alegria e uma tristeza, porque a Lígia já tinha falecido, a Lígia já tinha falecido e foi, não sei qual foi o escritor que disse que as glórias frias são cruéis, porque foi uma glória fria, para ela, para todos nós que vimos, foi uma glória e tanto, mas, de qualquer maneira, eu tinha tido a oportunidade de conversar longamente com a Lígia Papi para aquela série de Encontros Notáveis do Estadão, fiz quatro páginas com ela, que depois resultou num projeto de um livro que a gente começou a fazer para a editora Cossack, e que depois ficou, enfim, complicado e nós estamos retomando esse projeto agora e eu acho que, não prometo o ano, mas eu acho que daqui a uns tempos a gente terá um livro com um longo depoimento da Lígia Papi que foi 14 horas de gravação. Uau! Eu corri toda a trajetória dela com ela, ela comentando todos os períodos. Que ótimo! Então, é um material maravilhoso que está inédito e eu tenho uma obrigação, eu diria, histórica, de botar esse material no papel, publicar, porque a gente vai embora, mas a arte da Lígia Papi fica. E eu não quero ser aquela figura que empatou a conclusão desse trabalho. Vamos lá! Deixa eu fazer uma pergunta, Angélica. Voltando para as suas curadorias, você faz a exposição da Regina Silveira em 1996, e eu queria te fazer uma pergunta sobre uma outra experiência que você teve, da qual eu já entrevistei seus dois comparsas nessa experiência, entrevistei tanto o senhor Fernando Coquearali quanto a senhora Daniela Busso, e queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de coordenar a primeira edição do Romos Artes Visuais em 2009 e 2000. Como é que foi essa história para você? Olha, existe uma expressão que normalmente é usada de maneira pejorativa, mas eu vou usar de maneira positiva, que é o seguinte, foi uma ação entre amigos, mas uma ação entre amigos no bom sentido, ou seja, foi um trabalho com uma sintonia muito grande, o Fernando de uma outra geração do que a Daniela e eu, e foi uma harmonia muito grande, e o Fernando, eu sempre digo, o Fernando, ele tinha que cobrar cober artístico, porque a gente se divertia o tempo inteiro com ele, uma pessoa que além de um conhecimento profundo do métier, tem um bom humor maravilhoso, então o clima de trabalho era ótimo, e a gente estava criando uma, uma, um mapeamento nacional que nunca existiu, então foi o primeiro, e na verdade, aqui, eu não tenho medo nenhum de ser politicamente incorreta, esse, esse mapeamento nacional verdadeiro aconteceu depois que a Folha de São Paulo disse que tinha feito um mapeamento para uma exposição que foi paralela à Bienal de São Paulo, que foi Arte Antártica com a Folha, que disse que era mapeamento nacional, não era, não era, gente, vamos ser honestos, não era, porque era aquela coisa, eram os discos voadores que saíam de São Paulo para as regiões rapidamente e viam o que viam em poucos dias e pronto, era esse mapeamento, ah, ah, o projeto do Rumos, eu acho que um dos grandes méritos foi ter curadores regionais, os quais faziam um primeiro levantamento que depois a gente ia verificar na região e ia, enfim, fazer uma outra peneira e tudo e esse material vinha para São Paulo para a escolha final, mas o fato desse curador regional morar no espaço que estava mapeando foi muito importante e lamentavelmente isso também não tenho medo de ser politicamente incorreta, lamentavelmente tal cultural abandonou esse perfil, não podia ter abandonado esse perfil, porque era a grande qualidade desse desenho curatorial que foi feito e eu tive e eu tive a alegria de convidar um artista para ser curador da região sul e ele dizia que eu não sou curador eu não sou eu sou artista e tal já eu então recusou várias vezes não já eu tenho que ser você tem que ser você por quê? porque você e enfim a no trabalho que eles tinham lá do Torreão a L da Tesla e eles criaram uma um núcleo de produção de experimentação de de aglutinação de jovens artistas que eles tinham ali na mão o pulso da criação do momento então sabe a Edda não podia porque tinha uma carga horária muito grande na universidade e o Jailton podia aí eu digo bom então Jailton você vai segurar essa e ele meio que não queria não queria não eu digo bom faço o seguinte experimento se você não gostar a gente escolhe outro mas eu tenho certeza que você tem o perfil perfeito para isso e desde então Jailton começou a curtir curadoria a fazer curadoria enfim mas eu entendo Jailton ele não queria aquela caricatura do curador que é o lugar de poder e isso sempre recusou e eu recuso você pode perguntar de novo modéstia às urtigas você pode perguntar para todos os artistas que trabalharam em curadoria o elenco que selecionei para as curadorias que eu fiz se houve algum exercício de poder eu seria burra se eu fizesse exercício de poder porque você só obtém bons resultados na curadoria se você consegue a parceria dos artistas a parceria realmente em sintonia fina de maneira que você consiga atender a todas as necessidades intrínsecas a obra que o artista vai fazer e que o artista tenha confiança que você vai conseguir isso para ele porque não é favor nenhum é obrigação você tem que dar as condições para o artista executar a obra que ele propõe eu acho que nesse sentido e não fugindo do assunto mas a gente pode voltar em seguida nesse sentido de proporcionar a realização das obras eu acho que o momento talvez de maior realização como curadora foi quando eu fiz a trilogia do que a gente vai falar depois não é do território expandido é do território expandido conta um pouco então conta um pouco o território expandido então Angélica acho que legal estava aqui na minha lista que ia ser a próxima pergunta logo conta para a gente é mesmo? é estava está tudo tudo aqui amatadinho bom então a gente volta é então a gente volta lá depois no 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 a gente volta no Itaú Cultural porque eu acho assim que esse essa parceria foi uma das coisas mais gratificantes que eu tive no meu trabalho sabe foi de uma harmonia incrível e a gente descobriu cada artista regional maravilhoso maravilhoso graças a esse diálogo com os curadores regionais que foi foi uma beleza mas indo para o território expandido território expandido a gente conseguiu desenhar uma curadoria que contemplava uma coisa que é raro no no circuito de exposições brasileiras os circuitos de exposições brasileiras normalmente o artista já vai com a obra pronta ou ele faz o próprio bolso não lá nós negociamos com o Sesc Pompeia que haveria um uma verba né um prolabore para cada um dos artistas produzir a sua obra e a obra ficava com o artista porque esse negócio de proporcionar fazer a obra depois a instituição fica com a obra isso é outro um 71 porque o que que acontece acaba comprando entre aspas a obra por um preço de banana por um prolabore que jamais será o preço de mercado do artista então a gente tem que pensar nessas coisas também então o que que a gente fez a gente tinha um prolabore para o artista fazer a obra inédita né e eu tive a sorte e a chance de convidar artistas fantásticos competentíssimos que acreditaram no projeto porque o primeiro o primeiro teve alguns que recusaram porque não entenderam o que que era o que que era era o seguinte esse projeto ele era paralelo à entrega do prêmio multicultural estadão por quê o prêmio multicultural estadão era aquela história de sempre pega um troféu vai lá no palco entrega para a pessoa palmas e tal bom mas isso aí não tem presença no calendário cultural então o que que eu propus para o departamento de marketing do estadão eu propus fazer uma exposição que ficasse no calendário cultural da cidade né durante um período que foi o que eu acho que um mês e meio por aí e que e cada artista iria homenajar um dos indicados ao prêmio eram 14 indicados ao prêmio aí o que que eu fiz eu botei a lista dos 14 indicados e fiz uma lista de 14 artistas e os artistas mesmo escolheram quais os artistas que queriam homenajar e atenção não era uma obra ilustrativa porque a primeira crítica foi essa né além de ah é um é uma curadoria marqueteira né porque parece que marketing é tem tem lepra não eu acho que o marketing nada que a gente se aproxime sem preconceitos e com um projeto sério né a gente tem que descartar a gente tem que ver se dá pra fazer um projeto que a gente acredita dentro daquelas condições é sério eu não vou ficar envergonhada não não vou fiquei orgulhosíssima por quê porque os 14 artistas escolheram livremente as pessoas que queriam homenajar e alguns foi tão incrível que por exemplo o Ângelo Venosa o Ângelo Venosa escolheu porque um dos caras homenageados naquele ano por incrível que possa parecer de uma coincidência era analista dele era o o o o psicanalista dele então ele fez uma obra linda que era uma cabeça feita em madeira em BF como se fosse vários planos como se fosse aquela aquele exame que tem do corpo humano que fatia sabe scanner eu acho que é scanner eu acho que sim e era era como se fosse um estádio como se fosse uma concha assim mas era o rosto o rosto humano claro e a base era no nariz então é como se ou seja havia todo um um teatro todo uma uma um diálogo dentro daquela cabeça né então pô era uma uma homenagem maravilhosa pro pro infelizmente esqueci o nome dele o homenageado mas o o Ângelo Venosa fez esse trabalho ficou belíssimo depois essa obra foi adquirida nada mais nada menos por Patrícia Cisneros foi para a coleção da Patrícia Cisneros nesse momento eu já senti que uma parte importante da atividade curatorial eu tinha atingido ou seja eu tinha conseguido fomentar a produção artística para interessar uma coleção de caráter internacional quer dizer eu não mas o artista né então dentro disso eu eu fiquei fiquei feliz da vida quando o Ângelo me contou isso aí depois agora o ano passado ele me liga de novo dizendo Angélica você não sabe sabe aquela obra como que eu vou esquecer né Ângelo pois é a Patrícia está doando aquela obra para o Museu Reina Sofia num grupo de obras de arte latino-americana que maravilha né e dentro dessa exposição teve também Rosângela Renó enfim tem um monte de gente bacana que eu fico aqui horas dizendo elenco porque eram imagino foram três quatorze em cada um uma das exposições né território expandido ele começa com os meios tradicionais né e depois ele vai expandindo os meios por isso território expandido até chegar os meios eletrônicos e internet e etc que aí não tinha mais para onde expandir então o pessoal disse bom então ano que vem o que a gente faz o que a gente não faz porque não tem mais para onde expandir eu não 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 criei um uma coisa para para ficar o tempo inteiro né enquanto ele tiver vício conceitual se ele não tem e não vou ficar repetindo porque aí eu vou esgotar né vou dar um tiro no pé você acha você acha Angélica que esse interesse seu nessa ideia de expansão do território digamos assim de expansão da linguagem das linguagens tradicionais como você falou aí foi isso que te levou por exemplo a um outro projeto que você faz logo na sequência em 2001 que é o Sem Fronteiras no Santander Cultural que é a exposição que abriu o Santander Cultural sem dúvida sem dúvida eu estava e sempre estive né muito interessada nessa nesse segmento que não vamos nos esquecer que na Bienal de 83 dos Animes foi quando foi a primeira pela primeira vez os novos meios foram apresentados dentro do circuito artístico né ali tinha na época era xerox gente era eram as coisas assim que hoje a gente acha né que não tem nada a ver mas naquela época era alta tecnologia né então naquela época teve uma excelente curadora fazendo essa parte da Bienal do Zanini que é a Berta Sichel que é minha amiga até hoje pessoa maravilhosa ela foi diretora de cinema e vídeo do do Museu Reina Sofia isso bem antes dessa história que eu estou te contando do do Anjo Venosa que é uma escultura que não tem nada a ver enfim mas eu acho que sim eu sempre me interessei muito e o projeto o projeto que inaugurou o Santander era um projeto maior do que o projeto de uma única exposição porque a o escritório de produção que me contratou me contratou para eu fazer um um plano de funcionamento do Santander como que o Santander deveria se inserir no circuito artístico de Porto Alegre então o que que eu pensei eu pensei que o o a fatia ideal para para o Santander trabalhar seria os novos meios por quê porque exatamente do lado do prédio do Santander tem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul com toda arte moderna e parte contemporânea e tal e tal existe o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul também então o que que estava faltando estava faltando as as novas as chamadas novas mídias na época então também como estratégia de diálogo internacional porque uma coisa por isso sem fronteiras porque o Rio Grande do Sul tradicionalmente sempre ficou muito isolado muito ilhado no final do mapa do Brasil e se esse projeto fosse fosse adotado como programa da instituição nós teríamos possibilidade de dialogar com diversas instituições no Brasil e no mundo porque evidentemente Santander sendo um banco multinacional e agora tem inclusive um belíssimo museu Santander na cidade de Santander na Espanha mas o problema é que eu fui ingênua na verdade Santander ele não queria nada disso então eu acho assim as intenções eram lindas mas a gente para conseguir realizar uma coisa você tem que ter óbvio vou dizer uma coisa óbvia você tem que ter um interlocutor que entenda o que você quer fazer você tem que ter uma interlocução boa essa interlocução se abriu com o Sesc com o trabalho que eu fiz para o Sesc por quê? porque Danilo Miranda é uma cabeça aberta é um cara que aposta nas coisas e eu tive o prazer de ser informada por ele próprio que o projeto que eu fiz no território expandido convenceu e convenceu aos diretores enfim a toda a turma lá que era sim possível fazer exposição de arte contemporânea naquele espaço porque eles achavam que como o público era muito variado que não haveria interesse e houve interesse porque basta você botar arte de boa qualidade que a pessoa se aproxima o que tem que ter é qualidade não interessa se a obra é contemporânea clássica enfim e para mim também foi um grande prazer ver que o público se amplia porque até então eu estava trabalhando com o público dos jardins aquele público que vai nos museus de arte e tal e tal agora o público do Sesc Pompeia é a glória porque tem o operário tem o comerciário tem a criança tem o idoso todos tratados com a maior dignidade sabe todos com o seu com suas demandas atendidas então tinha arte educadores lá inclusive para fazer esse diálogo de aproximação e tudo então eu acho que foi um projeto que porque teve o apoio generoso da instituição conseguiu ser realizado agora o Santander não queria não queria ser generoso ele queria uma plataforminha para arrancar cada vez mais dinheiro do Brasil porque gente não podemos esquecer que o Santander 25% do lucro do Santander no mundo sai do Brasil isso é um dado objetivo das colunas de economia que eu leio bom 25% não foram capaz de fazer uma instituição séria com programação séria nesse país apesar de todo o interesse do meio cultural e ainda a baixaria daquele que ir museu lá que enfim não vou discutir a verdade da exposição que não tinha mas o absurdo da censura a censura é bom se a gente vai falar de censura vai falar do Masp também então deixa vamos em frente deixa eu fazer uma outra pergunta Angélica sobre sua trajetória que eu acho que tem uma coisa interessante aí estou pensando aqui enquanto você fala que bom pensando aqui de maneira retrospectiva você comentou na exposição para a Regina Silveira que é uma artista que nessa série de trabalhos você comentou que mostrou até na exposição está o tempo inteiro está o tempo inteiro não mas está muitas vezes brincando com a história da arte pensando a perspectiva citando outras obras de repente tem o Território Expandido que também é uma exposição como você falou que foi expandindo as linguagens até você chegar numa outra experiência sua que é o Sem Fronteiras ou seja eu começo a pensar aqui muito rapidamente que pelo menos nessas suas exposições coletivas me parece que te interessou e me parece que te interessa como curadora como alguém que está pensando arte trabalhos de arte que de certa maneira lidam com a história da arte e lidam e brincam com essas fronteiras entre linguagens então eu queria te perguntar se isso faz sentido para você e se isso também é o que te estimulou a fazer uma outra exposição em 2005 que a gente tem que falar sobre ela também claro que é pintura reencarnada no passo das artes eu acho o seguinte eu acho que determinadas leituras que se faz abrem muito expandem muito a percepção da gente no sentido da criatividade mesmo de um aprocho curatorial Rosalind Krauss com o campo expandido quando ela fala do conceito do campo expandido me deu um clique na cabeça de campo expandido cara e eu como realmente me interesso muito pelos novos meios e tenho paixão pela pintura eu juntei as duas coisas eu pensei assim gente a pintura mudou a pintura mudou de corpo ela saiu de um corpo para outros vários corpos por isso reencarnada a palavra reencarnada assustou alguns por achar que tinha uma religiosidade aí ou por achar que a pintura que eu estava novamente afirmando a burríssima morte da pintura fizeram uma leitura rasteira de um conceito que estava explicado em três parágrafos num texto que estava na entrada da exposição na parede era só ler mas aí um dos membros do grupo Casacete fez um texto demolindo a exposição na época tinha a revista a revista bravo a revista bravo era de grande prestígio na época depois coitada terminou isso é outra história mas aí Rodrigo Andrade Rodrigo Andrade estava fazendo crítica então o cara não entendeu nada aí a a Daniela Boço que era diretora do Passo das Arts na época que essa exposição foi feita lá a convite dela que eu fiz que eu tive a oportunidade de propor uma exposição ela disse bom então vamos fazer um debate para explicar que estão lendo errado essa história e eu liguei então para o Rodrigo Andrade e convidei eu falei vamos lá você topa vamos conversar em público sobre isso porque eu respeito a tua opinião mas eu acho que tem dados básicos em que você fundamenta a tua a tua opinião que são errados então vamos conversar e ele teve isso eu tenho que dizer com todas as letras teve a grande honestidade intelectual de topar o diálogo porque isso aí hoje em dia não acontece ninguém confronta ninguém hoje em dia é um minueto todo mundo está no minueto ninguém confronta ninguém ninguém vai no contraditório nada parece que todo mundo bom moço aí por trás fica falando cobras e lagartos não vamos falar pela frente porque isso o público aproveita o público entendeu qual era o conceito da exposição o conceito da exposição era um grande elogio a permanência da pintura a resiliência da pintura ao longo de séculos porque ela é tão densa e tão rica que ela pode ser transposta do olho sobre tela ou da acrílica sobre tela para o vídeo eu tive a oportunidade de expor The Quintet of the Silence que é na verdade uma você conhece a obra famosa ele usa todos os códigos de representação da pintura flamenga da pintura de retrato fundo preto a iluminação só na figura enfim toda uma uma série de códigos que foram utilizados ali pelo bioviola que é a reencarnação da pintura ou a a retradução da pintura para outro meio e tinha tinha Nelson Lerner que o Nelson Lerner fez uma obra específica para a exposição porque ele quis um querido um queridão né o Nelson Lerner ele não nesse quadro ele não usou tinta ele usou os stickers dele né então os stickers eram a tinta então aí a gente já tem uma outra um outro apronte da pintura né os códigos de representação e os e os e os materiais vão mudando né com isso a gente tem tivemos também instalações trabalhos do L8 Sica né que usando pigmentos né pigmentos de cor enfim aqueles bólidos né os bólidos do L8 Sica enfim então foi toda uma transposição uma transposição e uma e eu fiquei muito contente quanto a Glória Ferreira fez uma uma coletânea de textos críticos e incluiu esse meu texto da pintura reencarnada então eu digo bom então eu não não tô dizendo bobagem né é outra é outra que a gente tem que dizer assim ó ó guru a guru a glória é glória né por amor de Deus é a gente tá falando de alguns projetos que você participou né o Rumos o Território Expandido o Sem Fronteira o Pintura Reencarnada são todos projetos de exposições coletivas e quando olha o seu currículo você também tem uma série de exposições individuais Elida Tesler Alex Fleming Brecheret Ianelli o Norberto e mais recentemente é o Iberê Camargo por exemplo né queria que você comentasse um pouco eu sei que são décadas aí de projetos são projetos muito diferentes mas queria que você comentasse um pouco quais são os desafios né quais são as diferenças de se pensar uma exposição individual em comparação a esse desafio se pensar uma exposição coletiva hum bom são são dois são duas coisas bem diversas né porque uma você tem que aglutinar e achar digamos costuras de leituras possíveis entre personalidades artísticas diversas então o desafio é você fazer essa essa costura né fazer o mais harmoniosa possível para que bom você pode também pelo contraste evidente mas normalmente eu vou mais pela harmonia contraste de vez em quando quando é realmente necessário para dar um dar um como se diz dar um ritmo né no percurso da exposição de qualquer maneira eu acho que fazer uma coletiva é uma festa porque você conversa com Deus e o mundo você tem você vai nos ateliers você é digamos assim é mais solar você fazer uma coletiva solar porque você compartilha você vai você vai tomar café com fulano no ateliê depois você ele traz a obra mostra o esboço enfim é uma coisa muito compartilhada é muito muito gostosa de fazer a individual e eu fiz algumas individuais de artistas já falecidos é uma coisa o contrário você mergulha né você faz um movimento oposto da coletiva você mergulha numa obra em absoluta solidão você e o assunto então é por vezes bastante é bastante desafiador porque você não tem o bônus da da camaradagem da 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 festa da enfim e até de alguns DRs né porque claro sempre pinto alguma DR na história né quando tem coletiva né ah porque o fulano teve tamanho X eu tô com tamanho Y de espaço não para um pouquinho então vamos vamos deixar igual etc etc assim fazer tudo equilibrado né mas quando você mergulha na obra de um artista morto aí aí o desespero é grande porque você não tem com quem dialogar né por mais que você tenha dialogado antes com o artista porque por exemplo quando eu fiz a exposição a convite da fundação Iberê Camargo utilizando o acervo da fundação Iberê Camargo eu já tinha tido uma longa convivência com ele né porque depois de toda aquela aquela história né no Rio de Janeiro com ele tudo né o crime etc etc ele voltou para o Rio Grande do Sul e foi incrível que nessa época eu estava com a coluna essa no jornal Zero Hora então a sensação Rafael foi muito gozada porque a sensação é o seguinte eu estava num lago né os sapos coaxando as garças andando entendeu o Ibelo tudo tranquilo calmo de repente vum caiu o Iberê lá assim tipo um cometa um sabe um bólido do espaço porque é outra escala de artista né então poxa eu tive que ir lá nos como se diz no local fumegante onde caiu né o negócio para falar com ele né e ele estava extremamente claro magoado com a imprensa por causa de toda a história que tinha acontecido e e eu já fui com gravador em punho naquela época era um gravador era um tijolão parecia um tijolo assim era alto assim não sei se você chegou a conhecer tinha umas fitas cassetes que a gente enrolava com lápis bom isso é na época que os do pleistoceno inferior né enfim nessa história ele enfim a gente teve que chegar no modo desoperante ali um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional foi separar o artista do ser humano o ser humano errou sim errou isso é um tabu no Rio Grande do Sul dizer que o Iberê errou o Iberê errou mas não está o homem está em julgamento mas o artista não está em julgamento né então você tem que fazer uma separação tão maluca na cabeça eu estava falando com o artista então foi complicado foi complicado e a gente chegou a ter o modus operandi muito bom a gente chegou a ter uma convivência muito boa ele era um homem muito inteligente muito culto ele escrevia em italiano você sabe disso né ele escrevia contos em italiano e ele teve uma vivência na Itália uma época em Roma e eu vi ele pintando no ateliê eu tive a oportunidade de ver o processo criativo dele né então quando eu me aproximei do acervo já não era tão fria a coisa assim não é porque eu tinha tido essa chance de convivência com ele e felizmente os outros artistas falecidos que eu fiz a individual também eu tive chance de convivência menor menor do que com o Iberê mas por exemplo Tomás Ianelli Tomás Ianelli é um grande pintor maravilhoso que eu fiz uma individual dele na Pinacoteca e bom a Elida foi legal porque ela praticamente criou um ateliê lá na Pinacoteca numa parte numa parte não visitada né naquelas sacadas da Pinacoteca pra fazer o laboratório dela de todas de todas as coisas que ela expunha na época era muito processo né muito a transformação da matéria né um trabalho lindo que ela fez na canela e com materiais bem banais né tinha um que era trabalho com meias meias femininas essas longas muito bonito que eram cores cores sobrepostas uma coisa muito de novo né o approach da pintura da pintura ela deixa as pegadas em tudo quanto é a produção contemporânea por mais de ruptura que ela se ache né eu não vou dizer que é geral né claro evidentemente tem uns que não tem nada que ver com pintura mas a pintura ela ela tem uma resiliência maravilhosa e como eu tive e tenho paixão pela pintura eu acho que eu que eu vou buscar também né eu acho que é por aí quando o o Rodrigo Andrade e o pessoal do Casa 7 ficou comigo que eu tava matando a pintura cara mas nada disso vocês não tão entendendo que é um elogio um elogio aí quando eles caíram do sétimo andar tudo bem né entender aquela coisa assim Angélica deixa eu te fazer uma 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 última pergunta aqui antes de mostrar as imagens que você trouxe no começo da entrevista você falou uma coisa muito interessante você falou assim quando você foi se apresentar você falou que você gosta do termo você prefere o termo art writer né então assim talvez traduzindo de maneira rápida para o português uma pessoa que escreve sobre arte uma escritora sobre arte e como você é claro é um caso de uma pessoa que começa na escrita e vai migrando para a curadoria e hoje em dia trabalha nessa interseção entre as duas coisas e como eu já entrevistei muita gente aqui com as práticas as mais diversas queria só te fazer uma última pergunta que é você acha essencial para uma curadora a prática da escrita acho acho fundamental por quê porque quando você aprende a usar as palavras você aprende também a pensar você não pode pensar sem as palavras e você sabendo a potência das palavras você potencializa o seu pensamento eu acho que curador que não sabe escrever no way não tem condição ah não sabe vai aprender meu filho porque é o seguinte não é é aquela história não é aquela coisa da inspiração não vem do nada a inspiração para você escrever não você tem que ler e ler bem e ler muito e ler bons autores tanto de de teoria e eu insisto nesse ponto como de literatura tem muito crítico que não lê literatura porque acha que basta a teoria não basta a teoria deixa o texto extremamente árido seco cheio de ângulos né e não é um poema do João Cabral ou seja é por deficiência e não por competência não é por escolha é por incapacidade então tem que ler boa literatura ah não tem o tempo de ler lê contos contos são rápidos em 15 20 minutos você lê um conto lê um conto do Chekhov por exemplo que é um mestre do conto ah o Chekhov é do século XIX não importa não importa que é do século XIX a humanidade a psicologia do ser humano é a mesma o que ele está falando tem validade hoje apesar dos trajes né que você vai imaginar enfim não interessa então eu acho assim ler literatura clássica ler literatura contemporânea ler os os autores de ruptura da linguagem Guimarães Rosa né João Cabral de Melo Neto ler poesia ler poesia importante agora ficar lendo só os digamos assim os 10 notáveis aqueles franceses não dá gente até porque aquilo já virou chiclete aquilo de tão mastigado não tem mais gosto então tem os novos teóricos lógico que tem os novos teóricos mas eu eu admiro eu eu confesso aqui um preconceito eu admiro mais os teóricos em inglês do que em francês porque em inglês você tem uma concisão coisa voltando a palavra art writer né pra você falar escritor de artes visuais já é outra coisa tem uma concisão e o francês não o francês borda bota 20 adjetivos pra falar de uma de um substantivo sabe tem muita coisa sobrando naqueles textos eu gosto de Hemingway por exemplo né e vem as minhas colegas feministas pô mas o cara era um machista não importa ele era um grande escritor agora a gente tem que tirar tem que tirar diploma de bom comportamento pra ser um bom artista não né então é com certeza bom vou mostrar aqui as imagens que você trouxe então conta um pouquinho você trouxe três imagens queria que você falasse brevemente porque cada uma delas é importante pra você então esse trabalho é um recorte em vinil rígido que eu tenho na parede da minha sala ela parece uma gravura mas não é porque esse trabalho é tão gráfico né que você imagina que é uma gravura mas não é é um recorte e esse trabalho eu acho que ele tem uma potência incrível de mostrar o percurso das ideias até a iluminação né quando você finalmente consegue botar na tomada né uma questão que você está perseguindo Fiat Lux né a luz se faz o nome dessa obra é Flash é de 2010 a concisão e é muito interessante o trabalho dela e ao mesmo tempo ela aqui ela está ela está discutindo a criação artística né a criação artística tanto dela enfim como como a criação de um texto no meu caso né então eu eu quando ela me deu esse trabalho de Regina de Deus é bem isso que danação né é uma danação porque você tem que necessariamente entrar nessa nessa confusão toda até achar o caminho mais certo né impressionante com certeza com certeza vou passar aqui para a segunda imagem então essa aqui é de novo luz né você vê aqui que o que liga uma coisa a outra também são duas grandes artistas que eu tive um contato muito grande e e e essa maneira que a Ligia Papi lida com a luz é fantástica a primeira vez que eu vi essa obra foi numa exposição no Paço Imperial não sei se você viu foi a primeira vez que ela expôs a Teteia Dourada era um espaço bem menos generoso do que esse evidentemente isso aí é na Bienal de Veneta né as grandes colunas do espaço da Corderia o Paço Imperial tinha um pé direito tem um pé direito menor aqui quando eu entrei aqui é uma sensação tão incrível eu não sou religiosa viu eu sou agnóstica graças a Deus né sempre digo porque como eu estudei em colégio religioso na minha infância é claro que algum chip dentro da cabeça fica para receber esses inputs né mas também ali já não tem nenhuma intenção religiosa aqui mas é evidente que a gente pode ler também como aqueles raios de luz daqueles catecismos antigos que saem das nuvens né como aquelas gravuras do Ditter né que tem aquelas aquelas nuvens bojudas de onde saem raios de luz né iluminando esse trabalho é tão lindo e tão emocionante porque é uma concisão absoluta são só fios de cobre ponto fios de cobre e fim né e aqueles retângulos no chão onde nas margens desse retângulo são presos os fios de cobre para formar a forma geométrica essa vazada de luz é uma coisa fantástica uma das obras mais lindas eu tenho essa essa obra da Lígia como como protetor de tela do meu computador todo dia eu vejo e não me canto de ver agora e acho que a terceira imagem que você escolheu então de certa maneira tem a ver com essa da Lígia não de certa maneira não 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 nada a ver nada a ver porque é o seguinte eu às vezes eu como eu falei num bilhetinho um e-mail para você às vezes nas viagens que eu faço eu viajo entre aspas eu fui visitar eu tive duas semanas na Rússia na época que teve a manifesta manifesta a data eu vou ficar te devendo mas naquele ano o o Hermitage o Museu Hermitage estava fazendo 400 anos então a homenagem ao Hermitage a manifesta essa grande bienal que muda de capital europeia a cada edição foi feita em São Petersburgo né e aí eu tive a oportunidade de visitar o Museu Russo onde estão concentrada a maior volume de ícones de toda a Rússia porque houve época quando da Revolução Soviética que os ícones foram foram ameaçados de extinção não é queriam destruir os ícones felizmente teve alguns estudiosos da história da arte que conseguiram juntar os ícones todos das igrejas que foram enfim foram fechadas né e foram foram retiradas as imagens desses locais então reuniram nesse museu esse museu é emocionante é incrível 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 porque os ícones é uma lição história da arte impressionante e o que que me chamou atenção nessa imagem do São Nicolau do século 14 esse manto esse manto é absolutamente abstrato se você pensa nas vanguardas russas do início do século 20 se você pensa em Malévite se você pensa naquelas diagonais que ele cria né putz tá tudo aí então eu tenho que achar porque isso aí é uma piração da minha cabeça eu tenho que achar algum fato histórico de que o Malévite curtia os ícones isso eu ainda não achei mas eu vou achar mas é difícil dele não curtir porque faz total sentido a aproximação claro claro pois é pois é porque é incrível especialmente nessa parte de cima do manto né você tem a localização em diagonal que ele usa claro claro com certeza e essa parte de baixo e uma coisa fantástica os ícones são planares são planares a única tridimensionalidade sugerida é do rosto e das mãos né porque o resto é planar porque é uma digamos assim é uma linguagem religiosa era era um enfim código de representação né o o santo só podia ser representado assim sem dimensão corpórea né então a gente achava ah eles não conheciam perspectiva claro que eles conheciam caramba eles escolheram fazer planar né escolheram fazer então enfim mas isso aí é só um exemplo de como a cabeça da tua amiga aqui pira eu ainda vou fazer uma exposição de repente com essas coisas não sei isso aí é uma sementinha aí se surgir alguém antes não tem problema porque tá tudo no mundo né ninguém é dono de nada ótimo Angélica muito bom é queria então aqui partir antes de a gente se despedir pra aquela pergunta surpresa que eu te falei antes então a cada sete curadores que eu entrevisto eu mudo essa pergunta e você vai ser a última pessoa a quem eu pergunto isso né a sétima desse bloco e é curadora número 91 que eu tô entrevistando aqui nessa loucura de de entrevistas é a pergunta muito simples e claro pensa aí quando você quiser também eu queria que você apontasse uma instituição de artes visuais e aí claro instituição no sentido amplo pode ter pode existir ainda pode não existir mais pode ser fora do Brasil pode ser no Brasil mas uma instituição de artes visuais que você admire muito e por quê caramba essa pergunta queimar roupa é uma covardia Rafael por amor de Deus eu tinha que ter pesquisado isso antes caramba tem tantos pode pensar a vontade tem tantos parâmetros que você tem que considerar para uma instituição modelar não é eu acho que no Brasil algumas instituições tem períodos modelares né por exemplo a primeira que eu lembrei um período modelar foi quando o Zanini criou o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo da USP o Museu de Arte Contemporânea que o Walter Zanini criou foi modelar por quê? porque não apenas se encarregou de juntar um acervo e estudar um acervo histórico já existente em função daquela briga histórica também não é do Titilo com a Bienal e o fato dele doar aquilo tudo para o Mac enfim essa DR que acabou resultando em uma belíssima coleção para a Universidade de São Paulo ele não apenas se ocupou dessa coisa histórica como se ocupou em criar um espaço de experimentação de diálogo com o meio artístico de trazer os diversos talentos jovens jovem arte contemporânea já que aquela série de exposições que aconteceram eu acho que naquele momento foi modelar naquele momento o Mac foi modelar porque Zanini era modelar não é uma pena que as instituições no Brasil dependem muito da pessoa que está na direção não existe isso é a gente sabe que é um patamar cultural outro posterior a esse estágio é ter essa cultura entranhada na instituição e transformada num fazer e numa prática habitual da instituição isso a gente tem apenas em períodos um período muito interessante que a gente teve também foi na Pinacoteca do Estado também a gente teve um período muito interessante e que infelizmente foi muito curto eu nem vou citar porque foram tantos e por diversos motivos enfim que eu lembro mas eu acho que basicamente o Mack eu acho que é um grande exemplo Bom Angélica queria te agradecer muito pelo tempo pela entrevista queria dizer que foi muito legal poder pesquisar sua trajetória e ouvir também seus relatos ótimos assim desde lá do Rio Grande do Sul até agora nas últimas décadas de São Paulo e queria também expressar aqui minha admiração porque eu acho que sim como eu tenho falado com várias pessoas é devido à sua atuação de outras pessoas da sua geração também anteriores também claro que se abriu tanto espaço e se criou também tanto desejo e ansiedade mesmo por esse lugar de trabalhar com curadoria de outras pessoas também trabalharem com a escrita então é isso só expressar minha admiração aqui e te agradecer por essa conversa e te parabenizar por essa trajetória imagina Rafael o prazer é meu e a admiração é mútua porque trabalhar com cultura hoje em dia é ser extremamente resiliente e corajoso então meus parabéns eu também te admiro maravilha pra quem assistiu até aqui essa foi uma conversa com a Angélica de Moraes curadora que reside em São Paulo então a gente convida vocês aqui a verem e ou ouvirem outras entrevistas nesse canal no Youtube ou via podcast tem dezenas de conversas com curadores bem diferentes que vivem no Brasil que vivem no exterior curadores suas memórias dramas desejos frustrações tem de tudo um pouco dessa grande loucura que é fazer curadoria em artes visuais então é isso super obrigado e até uma próxima então é isso eu acho que a gente